Detox Produções, o número 1 da NETE. Boa noite, Angola. Bem-vindos, meus amados compatriotas. Está a começar o Falangola, uma altura em que o Petro de Luanda acaba de se tornar vencedor da Taça de Angola. Nada na vida acontece por acaso. Nós somos fruto do que pensamos e, sobretudo, do que fazemos. Nesta edição, queria chamar a atenção de todos para o seguinte. Repito, atenção aos sinais das pessoas com que você convive. Essa chamada de atenção não é nova. Já por várias vezes falamos aqui sobre estar atento e vigiar cada pessoa que faça parte da nossa esfera social. As nossas ações são baseadas em estímulos, ou seja, antes de fazermos alguma coisa, primeiro temos de pensar e só depois agir. Sempre ter cuidado ao agir. Abra o olho e fique atento. Proteja-se e proteja também os seus familiares. Na edição de hoje, vai acompanhar que um jovem de 31 anos de idade é acusado de matar a mãe de 66 anos. O crime aconteceu no passado sábado, no Distrito Urbano do Benfica, quando mãe e filho discutiam. A vítima ainda terá sido levada a uma unidade hospitalar, onde veio a falecer no dia seguinte. Quem nos vai contar essa história é o Erasmo da Almeida. Estamos aqui. Estamos a fazer para si o Falangol. Bom, mas por enquanto, uma jovem de 27 anos de idade está morta e as causas da morte estão a deixar uma família aflita. A jovem que em vida chamou-se Isabel Francisco teria saído de casa no dia 6 de julho deste mês, deste ano, perdão, no dia 6 de julho. Depois daquele dia, Isabel já não voltou à casa e os familiares notaram a sua ausência porque não era habitual passar a noite fora de casa. No dia seguinte, os familiares receberam uma ligação a informar sobre a morte da jovem de 27 anos de idade. saiba a história completa narrada pelo Erasmo também no nosso programa de hoje. E é por aí que vamos começar. Nós voltamos para estes trabalhos. Como devem perceber, qualquer coisinha aí de carregar o botãozinho que não funciona às vezes e acontece, sobretudo numa emissão em direto. Vou aproveitar para falar-lhe sobre a forma como nós temos de ficar atentos às regras da prevenção da Covid-19. Mais uma vez, sempre lembrando, está aí a porta um fim de semana. Amanhã é o último dia útil da semana. Então, toda a gente está a pensar na sexta-feira em sair para um jantar, um almoço, um almoço, um jantar, ir à casa de um amigo, de um parente, enfim. Muito cuidado. Muito cuidado com os convívios. Sobretudo, sabendo que as pessoas vão agora aos restaurantes e que nem todos têm a capacidade de convencer os clientes de não ocuparem mesas. Deve haver mão rígida. Porque, atenção, quem vai pagar a fatura, na verdade, será o dono do restaurante que vai ter uma multa altíssima. Embora nós também, pessoalmente, possamos pagar uma coima. Nós voltamos dentro de alguns instantes ao nosso primeiro intervalo. Até já. Eu disse que era rapidinho. Agora sim, vamos contar-lhe uma história que está a deixar uma vida sem dormir. Rosa Maiato é uma jovem de 38 anos de idade que, durante muito tempo, sofria de violência doméstica. Mas o que preocupa os familiares é que há praticamente seis meses ela está desaparecida de casa. Do seu paradéu. A Maria Pedro vai agora narrar esta história. Levar a Tessy aí em casa. Rosa Correia Maiato, de 38 anos de idade, está desaparecida desde fevereiro do ano em curso. Rosa vivia há mais de 14 anos com um marido de nacionalidade cubana e desta relação tiveram duas filhas. Segundo a irmã menor de Rosa que falou a nossa reportagem, durante os últimos três anos a relação entre o casal era muito conturbada. A relação deles, no princípio, foi boa. Era mesmo boa, não tinha nenhuma confusão, amavam-se tanto, preocupavam-se tanto com um ao outro. Então, mas, depois de três anos atrás, isso vamos dizer já em 2020, a relação deles já estava a ser complicada. Os familiares de Rosa, por várias vezes, tentaram resolver esta situação por causa das constantes agressões por parte do marido. Ele sempre espancava a minha irmã e não comprou para as mãos. Eu usando defesas mesmo, faca, katana. Vocês não aconselhavam ela a dar queixa? Já aconselhamos ela a dar queixa. E ela dava queixa. E ela vinha falar conosco e nós viamos o estado dela. Epa, nós aconselhamos. Aconselhamos como família a queixar a polícia ou então separar desse homem. Em janeiro deste ano, Rosa foi novamente agredida pelo marido. Ela o denunciou à polícia. O jovem ficou detido por alguns dias, mas os familiares dela diram que retirasse a queixa. Ele disse que a minha irmã chegou bêbada e foi contra ele, de repente. Isso é mentira. Lutaram, ele espancou a minha irmã mesmo brutalmente, que até aleijou a minha irmã no rosto. Então a minha irmã, vendo aquele todo sangue escorrer no rosto dela, foi dar uma queixa na polícia, do BCI, isso próximo de casa, tem aí uma esquadra, no Jardim do Éden, distrito do Camargo. Pronto, deu a queixa. E a polícia veio, prendeu o cidadão, que é o meu cunhado. Ficou, não fez um mês, fez só umas semanas ou alguns dias. Como é que ele sai? Ele, a minha irmã, nós, como família, aconselhamos a minha irmã pronto. A minha irmã estava muito nervosa, mas depois de passar alguns dias, algumas semanas, nós aconselhamos ela a tirar a queixa. De algumas semanas, a família deixou de ter contato com ela. Seis meses se passaram e ninguém sabe do seu paradeiro. Hoje, de três semanas, se eu não estou em erro, ou mesmo já um mês, a minha irmã desapareceu de casa. Até hoje, não há medo da minha irmã aparecer, não deixou nenhum rastro, nem nada. Vocês não procuraram? Continuam a procurar dela? Continuamos a procurar, na família primeiro, nas amizades, procuramos também nas amizades, com quem ela andava, nos hospitais, não vimos nenhum rastro da minha irmã. A família de Rosa suspeita que o marido seja o responsável pelo desaparecimento da jovem. Não se preocupa com a mãe? Não se preocupa com a mãe. E eu com a minha irmã, eu desconfio que alguma coisa meu cunhado sabe, a minha sobrinha sabe onde está a minha irmã, porque não é normal. Sendo mãe e sendo esposa, os dois deviam ter maior preocupação de procurar a minha irmã. As autoridades já estão a par da situação, mas o facto é que, até o momento, ainda não houve qualquer pronunciamento do caso. Já fui à polícia, eu fui à polícia daqui do comando municipal do Talatona. O comando municipal do Talatona disse que esses casos não é praticamente fedezido aqui. Tens que voltar lá numa esquadra, na esquadra próxima da casa deles para te dar a participação. Essa é a razão que me fez vir até aqui na TV Zimbo, ver se me ajudem, porque nós como família estamos desesperados. Contactamos via telefone o marido de Rosa e ela nega qualquer envolvimento no desaparecimento da jovem. Não tem nada a ver com o desaparecimento? Nada, senhoras, nada. Eu, o que é passado aqui no bairro este, que todo mundo me ha visto com uma fila pequena de dois anos, tendo que andar para cima e para baixo com ela. Todo mundo, o que está triste comigo, com o que me ha passado a mim, que me han abandonado com duas filas, é o que todo mundo está aqui. eu sou uma pessoa envergonhada em este bairro aqui. Olha esse homem, como a mulher o abandonou com dois filhos, é o mais bello, não sei o que, o abandonou. É assim como eu estou aqui. Eu sou uma vítima em este caso. Também estou sofrendo. Eu quisiera que ela apareciera o mais pronto possível e supiera onde está, porque nós aqui estamos seguros que ela deve estar. Como é que era a vossa relação? Era boa a vossa relação? Não, não, que vá, que vá, essa pessoa, a família a mim me enganou. A minha família a mim não me dijo como era a fila. A fila era terrível, irmã. Nós começamos a relação, todo mundo bem no primeiro tempo. Eu fiz pedido, fiz toda a tradição aqui de Angola, mas aquilo foi terrível o que eu passava aqui. Queixas de violência e ainda por cima o marido não é angolano. Ela descreve aqui a mulher como uma pessoa terrível. Claro que os parentes vão dizer que nem por isso. Mas houve no meio de tanto isso tanta violência como é que a polícia não conseguiu resolver pelos meios que deve usar para encaminhar casos do género para os tribunais. Será que um angolano colocado num outro país qualquer batendo numa mulher do país onde vive e fica mesmo tudo assim? Não, 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 não. Nem pensar. Agora, mais do que indícios de que havia violência, mais do que os sinais, agora é uma mulher que desapareceu do nada. a polícia com certeza deve tomar conta do assunto. E achalá a Rosa Maiato possa aparecer. É desesperante para a família, uma sensação de perda tal que muitas vezes é muito melhor sabermos que o nosso ente querido, uma pessoa amada, morreu, está enterrada, do que nós ficarmos na incógnita e na esperança de que essa pessoa possa aparecer um dia desses em casa. Dizer, olha, fui ter uma aventura, fui fazer qualquer coisa. Mas no meio disso há sinais. O caso que lhe vamos contar agora vem do Distrito Urbano do Benfica. Um jovem de 31 anos de idade é acusado de matar a mãe de 66 anos. A vítima ainda terá sido levada a uma unidade hospitalar, mas a agressão foi tanta que acabou por morrer. Vamos ver. E quem essa história de arrepiar, mas de arrepiar mesmo. Contamos agora. Uma discussão entre mãe e filho que termina em morte. O inacreditável aconteceu no dia 10 de julho no Distrito do Benfica, Bairro Xinguar, Rua dos Armazéns. Segundo testemunhas, na noite deste sábado, a briga entre mãe e filho terá começado dentro de casa. Mais tarde, ela terá sido estendida até aqui junto a este beco, onde o filho de 31 anos de idade terá matado a mãe de 66 anos. No local, ainda encontramos as evidências do crime. Esta testemunha que pede anonimato foi uma das pessoas que acompanharam a discussão. A avó estava aqui de pé, o Amadeu também saiu e foi lá atrás. Depois, ele entrou de novo o Amadeu, a avó saiu lá fora, foi lá atrás. Fiquei, entrei lá dentro. Quando saiu outra vez, a avó já estava estendida lá atrás. Ouvi o barulho, aquele barulho que me fez ir lá atrás. Quando fui lá atrás, encontrei a avó já deitada no chão. Nós decidimos chamar os moços que estiveram lá na porta, assim que os moços que vieram, tentaram dele dar uma chapada, então ele tornou a voltar mais dentro de casa, tirou a pá, começou a dar recorrida a toda a gente aqui no quintal. Até tem mais um senhor também que lhe aleijou aqui nas mãos, com a mesma pá. Depois tentamos mandar os miúdos lá na polícia, foram buscar a polícia, assim que chegaram aqui. Lhe encontraram mesmo dentro de casa, ele ainda fumava de ambas, com a mão estendida já ali atrás. A vítima ainda foi socorrida para o Hospital Geral de Luanda, onde recebeu assistência, mas na manhã de domingo, dia 11, acabou por morrer. Dados da autópsia revelam que Florinda Nequen sofreu ferimentos graves nos membros superiores e inferiores. Faturou a perna ao membro inferior, do lado direito, ao membro superior, do lado direito, machucaram as costelas e abriram-lhe aqui um ferimento grave na nuca. O acusado, filho da malograda, chama-se Antônio Amadeu e tem 31 anos de idade. Segundo os vizinhos, não foi a primeira vez que o filho tentou contra a mãe. Ele fuma mesmo, fuma e cê droga. E essa aqui não é a primeira vez, a primeira vez, lutaram mesmo, essa luta saiu de dentro de casa até aqui fora. E aqui fora, ele pegou faca, queria espetar na mãe, a mãe como fugiu atrás do pai, anda na altura, o pai estava em vida, então a faca espetou no pai. Aqui já é a terceira vez que ele faz já, que ele terminou já com o trabalho. Mesmo os moços que lhe levaram daqui para as quadras, ele ainda prometeu, que eu estou aí, vocês todos que estão a me levaram, eu estou vindo de ver, quando eu voltar, vão ter qualquer coisa convosco. E nós aqui no quintal, estamos mesmo mal, estamos mesmo de medo, que tem que resolver mesmo a situação deles. Vitória André, irmã do acusado, conta que teve de abandonar a casa da mãe por causa do irmão. Por mim dizer que você não deve entrar no quarto, começar a desarrumar minhas coisas, pegou em todas as coisas, começou a queimar. Então, quando eu disse isso na mãe, a mãe disse, não, eu acho que isso não será melhor você ficar aqui, porque um dia, conforme eu gostaria de pegar essa arma branca, pode acabar de te matar. Então, o que eu pensei? Pensei para alugar uma casa para ficar um pouquinho distante da mãe. Nos momentos que a mãe necessitar alguma coisa, ela ir ao meu encontro e eu, de vez em quando, nos depararmos pelas ruas. Em várias ocasiões que já nos apercebemos desse comportamento tão negativo do rapaz, mas o que acontece é que às vezes a própria falecida acudia. Ela já passou pela polícia, já esteve preso em várias ocasiões, mas depois foi liberada. Florinda, Nekenda e o filho viviam nesta casa há mais de 10 anos. A mãe vendedeira de 66 anos era ela quem sustentava o filho de 31 anos. Era mais agressivo caso que a mãe não lhe desse alimentação. ela era exigente quando não lhe dava alimentação, ela partia sempre pela agressão. Ela trouxe alguns materiais que não deveriam, não tinham qualidade para existir dentro de casa. E a mãe disse isso não pode ficar aqui dentro, tem que ir lá no beco, porque aqui dentro de casa isto não faz bem. E ela encontrou aquilo lá fora e não gostou. Partiu logo pela agressão da mãe. de sucata, acho que ele pesa, ele pesa nessas empresas de pesar ferros, outras coisas. Ele traz às vezes o alumínio, aquelas chapas, os cobre, é o que ele traz. Então essa informação de que a briga terá começado porque pediu dinheiro à mãe para sair com os amigos é falsa? Essa informação é muito falsa. Nós queremos que a justiça seja feita. Nós, como família, sentimos muito balado, porque a perca de uma mãe tinha muita coisa a dar, deixou as filhas, deixou os netos, e assim, nesse momento, a casa morreu já o pai, ela era o único pilar da família, deixou quatro, contando com ela, são quatro filhos, três meninas e um rapaz. E esta perca me chocou muito porque ela ainda tinha muito tempo de vida. A forma de se lamentar de um parente que amava a dona Florinda de 66 anos de idade, a polícia vai se pronunciar nos próximos tempos e nós vamos mostrar-lhe esse pronunciamento da polícia. Mas o que se terá passado com esse jovem? Como entender os motivos que o levaram a agredir constantemente a mãe? O psicólogo criminal Xano Moreira faz o enquadramento. Relativamente a esta peça, entendo o seguinte, quando o álcool atinge o cérebro, que é o órgão abundantemente irrigado pelo sangue, pode afetar as nossas capacidades perceptivas, a nossa forma de pensar muda e pode impulsionar-nos a atos agressivos e até violentos. provavelmente este indivíduo já apresentava alguns sinais. Se hoje agrediu a mãe, talvez já tenha apresentado comportamentos desviantes muito mais cedo e a mãe talvez se calou durante muito tempo. Talvez por questões afetivas e meu filho e vai mudar. Hoje, infelizmente, acabou por pagar com a sua vida. Outro sim é que talvez estamos a falar de um indivíduo como disse um dependente químico que apresenta síndrome de dependência alcoólica. Os indivíduos com essa síndrome têm tendência de consumir drogas ou consumir substâncias alcoólicas de forma excessiva e quando eles não têm no momento podem apresentar ansiedades, frustração, raiva. Então, fez com que a falta do consumo o indivíduo pressionou a sua mãe agredindo de forma física e brutal. Acredito eu que as lesões que o mesmo diferiu sem piedade de forma fria e de forma bárbara a mãe a sua vítima não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou por falecer. Nós temos que começar a vigiar os nossos filhos. Nós temos que começar a acompanhar quais são os amigos dos nossos filhos. Não devemos permitir que os menores consumam bebidas alcoólicas em nossa própria casa. Devem lembrar-se dos sinais de que falamos no início do nosso programa. Esta senhora com três filhas e um menino apenas protegeu como se ele fosse ser o seu protetor por altura da sua velhice. Falhou nos cálculos. Segundo o parentes o moço tinha um comportamento um animal completamente agressivo. Ouviram a irmã? A irmã diz que teve de sair de casa a conselho da própria mãe para que tivesse sossego. E não lhe bastou. Ainda disseram que não, ele precisava de dinheiro e cria e a mãe não lhe deu dinheiro. Não. Não. A mãe o protegeu e acabou pagando com a morte. Não dê mimos ao seu filho ao ponto de ele virar uma arma contra si. Trate-o com firmeza. Não deixe que ele ao usar ou seja o que for como disse o doutor Chano, ele vá para casa e desconte e acabe por fazer coisas erradas dentro de casa porque ele se julga o homem. Não tem mais pai, ele é o único homem da casa, então se sente dobro, imensamente forte, um super-homem. Não foi a primeira vez que agrediu a própria mãe, as irmãs, enfim. O problema é que ele usava álcool e fumava lhamba. Provavelmente a mãe não aprovava, mas também protegeu ao extremo e fez com que esse rapaz tirasse a própria vida de quem o colocou no mundo. Agora, só resta fazer justiça. Ele matou, matou um ser humano. mas mais do que matar, ele tinha a intenção de agredir aquela senhora à própria mãe com uma pá. Uma pá. Ele agrediu a mãe com uma pá. Sem piedade. Oh, filhos. Curtíssimo intervalo. Voltamos logo a seguir. A jovem que é em vida, chamou-se Isabel Francisco teria saído de casa no dia 6 de julho. Depois daquele dia, Isabel já não voltou a casa e os familiares notaram a sua ausência porque não era habitual passar a noite fora de casa. No dia seguinte, os familiares receberam uma ligação a informar que ela estava morta. morta, perdão, e saiba agora a história completa e quem nos conta também é o Erasmo da Almeida. Um dos familiares, Isabel Bunga, de 27 anos de idade, saiu de casa no dia 6 de julho, numa terça-feira, despedindo que iria à casa do ex-marido, pai do seu filho, na zona da Samba. Já na madrugada do dia 8, a família terá recebido um telefonema dando conta da morte da jovem. Quando foi zero hora, a minha sobrinha veio bater na minha porta ou saiu fora. A minha sobrinha disse que vai meter roupa, vai vestir, não sai assim, olha e insistir, fala o que você está para falar. A minha irmã se deita no chão e disse que não, perdemos de novo. A Bela foi atropelada. Quando eu abri o corpo, controlei ele, essa parte de baixo não tinha fenda porque a calça estava completa. A blusa estava colada no peito. Quando eu vejo a blusa rasgada aqui, falo nos homens da Sica, a minha filha não foi atropelamento, a minha filha lhe queimaram, foi torturada a minha filha, os homens da Sica ainda pegaram, me empurraram. Como é que tens a certeza? Eu falo, eu vi ela, a minha filha foi torturada, isso não é acidente de carro. É aqui junto a esta passadeira na avenida 21 de janeiro, onde na madrugada do dia 8 terá sido encontrado o cadáver de Isabel. Entretanto, por aqui as dúvidas permanecem, já que segundo algumas pessoas que não quiseram gravar a entrevista, terão sido surpreendidos com o aparecimento do corpo da jovem neste lugar. Entramos o corpo de lado, não tinha nem o sítio e segurança que trabalharam naquele dia. Disseram, só assustar, eles não viram o carro, mas só assustaram uma coisa que atiraram no chão. Então, quando eles foram ver, é quando viram que não, é uma moça que sofreu acidente, mas eles não tinham que descrever o carro porque não viram o carro. Entretanto, algo que chama atenção aos familiares são alguns áudios supostamente gravados pelo ex-parceiro da vítima. No primeiro, a vítima ameaça matar-se. Eu não sei o que é que se passa comigo. Eu estou cheia com essa merda, essa merda que existe na minha cabeça, que eu não consigo entender. Que eu quero te tirar da minha... Eu fumo ou me drogo porque agora eu estou muito chapada da minha vida, eu estou muito drogada. Estás a sentir a minha voz? vai na tua casa, vai dormir, está maluca você. De onde eu estou? Vai na tua casa, vai dormir, você está maluca, você não está bater bem. de onde eu estou? Você está entendendo? Agora, pede a tua mãe, pede a tua mãe, pede a tua mãe, pede a tua mãe, eu estou cansada com essa merda. já no segundo, uma suposta outra pessoa liga para o ex-parceiro de Isabel. A dona desse telefone, estava a falar contigo o telefone, foi atropellada aqui na gameca direita em frente ao hotel. Foi atropellada? Sim, ela ainda está a respirar. Não tem como, nós não podemos fazer nada, dá para o moço vir até aqui para poder ajudar, ela ainda está viva. Eu não tenho um carro, não tenho um carro, não tenho como vir aí. Mas você não tem, pai, desculpa, você quer ir lá? Mas eu não sei, como vir aí. É isso que é dela, disse, aqui está o pai do Mário, é o pai do filho dela? Sim, estou o pai do filho dela. Então, você não pode ligar em alguém da família que tem carro? Não tem ninguém, eu não tenho ninguém. Ela ligou para mim para dizer que está totalmente drogada e que quer se matar. Eu não sei, o que está a passar com ela? Ela me falou que quer se matar? Sim. Pai, não é brincadeira então, não é brincadeira. Mesmo que o que te falou, vem, ela a cabeça abriu, foi batida pelo carro, e nada. Aonde? Aonde? Ai, meu Deus, ela está aqui em frente, o hotel Fleuma. Hotel Fleuma? Aqui na Gamec? Aqui na Gamec, moço, na passadeira. Oi, Jesus. Está bem, está bem. Moço, vem só, porque nós temos que sair daqui. Está bem, está bem. Vou procurar a forma de andar, alguém vê aí. Arranja só alguém para vir aqui, porque está mal, ela está sangrada. Ela está sangrada. Está bem, está bem. E a polícia não falou nada. Pegou, foi. Como é que a polícia vai ver um carro e desermelhou? Para já, segundo a família da vítima, as informações dos áudios fornecidos pelo ex-parceiro de Isabel não casam. Ouviram, vão ouvir com o áudio, a pessoa que ligou a informar que ela foi atropelada é a mesma pessoa que simulou que era ela dizer que eu vou me drogar, eu vou me matar. A voz é a mesma, não precisa ser especialista para dar conta que era a mesma voz. Se ele é inocente, por que que ele dizia que tem áudios que provam a minha inocência? Por que que ele não gravou as outras chamadas e só gravou essa chamada no momento antes da morte e depois da morte? O que que lhe levou a fazer isso? Ele quando vinha aqui, os familiares perguntavam, um dia ele dizia, perguntava, por que que não foste no local no momento que te ligaram que ela foi atropelada? No primeiro dia ele disse, por que eu fui falar com o meu pai? Meu pai disse, não vai se calhar uma armadilha, nós não entendemos armadilha, por que? No segundo dia, o próprio pai dele diz, eu falei no meu filho, vai lá dizer, vai lá e vê se realmente foi um atropelamento. Ele foi lá com um amigo no local, vira o corpo da vítima estendida e avança. Por que que ele não parou? Se isso for verdade. Ele alega que não vê ela há mais de três meses desde que ele está aqui em Luanda, mas a própria irmã dele quando esteve aqui disse que foi para a casa dele na terça-feira e encontrou uma jovem deitada e perguntou, quem é essa jovem? E ele disse, essa jovem é a Bela. Contudo, uma atópsia foi realizada no hospital Jusina Machel, mas ainda assim, a família da malugrada insiste dizendo que os sinais no corpo da vítima não são de atropelamento. Ela não é de naquele lado naquela hora, não é. E o que eu acho mais estranho é da distância onde o pai do filho vive, o pai do filho vive na samba. O corpo foi encontrado aqui no gameco em frente da igreja aniversário. Aí não tem nenhuma passadeira que ele podia só tirar. Segundo a informação do pai do filho porque ele se lançou pela ponte. A pessoa que se lança numa ponte daquele chega no chão, racha a cabeça ou danifica os pés ou as mãos. Nós recebemos uma chamada dele a dizer que a Bela foi atropelada e se jogou de frente um e dez. Ele dizendo que se jogou de frente um e dez. Nós achamos estranho porque a Bela era uma pessoa que daria tudo para ficar viva e cuidar do filho dela. Ela dizia eu não posso morrer e deixar o meu filho. Eu tenho que cuidar do meu filho. Então, quando ele liga a dizer que ela foi atropelada automaticamente nós duvidamos. O telefone não foi danificado, nem sequer tem riscos. E além disso, a pasta que ela usava também estava próximo dela. Estava tudo totalmente organizado para uma pessoa que levou uma pancada mortal. Ela tinha a blusa totalmente rasgada no peito como se fosse alguém que tivesse a lutar antes da morte. e tinha queimaduras no peito, inclusive marcas de ferro de engomar. Impossível um carro ter atropelado e deixar marcas de ferro de engomar, marcas de queimaduras que aparecem nas imagens. E além disso, o jovem já tinha antecedentes de agressões para com ela. Ela já havia viajado ao Mochico ao encontro do jovem. Nem fez uma semana ela voltou com o braço deslocado. Os restos mortais de Isabel Francisco Bunga de 27 anos de idade já foram a enterrar. A malograda deixa um filho de 3 anos de idade. A minha filha não é aquela de sair de casa se matarem. Não pode. Ele tem muito carinho para o filho dele. Ele é quem criava o filho dele. Vivo com a minha filha há muitos anos com esses defeitos da minha filha. Ele nem decide estar na estrada ou nem fazer como. Ele assassinar o próprio marido, sabe. Eu quero a justiça. Nós queremos a justiça para a morte da minha filha, pai. O que eu quero a justiça é a ajuda. Que o povo angolano me ajudem a fazer a justiça pela minha filha. Até agora as causas da morte de Isabel Francisco continuam a preocupar os familiares e amigos da vítima. O nosso repórter Erasmo Delmeida ouviu também o ex-companheiro da jovem Isabel com quem tem um filho. Vamos ouvir. por áudio o resultado desta conversa. Antes das 10 horas ela ligou para mim e quer ouvir e três horas e quarenta e cinco minutos. Liga para mim e não atendo. Primeira chamada. Ligou novamente para mim e segunda a sexta e não atendi. Epa. Ela depois de repente manda uma mensagem. atende a merda do telefone e quer falar contigo urgente. Eu disse para ela. Eu disse essa mensagem é preocupante. Eu peguei do seu avesso. Ligue para ela. É um 23 e 50 e pouco. Ligo para ela. Ela mal eu falei. Ela começou a falar as planas que ela quis dizer. A falar um monte de coisa que eu cheguei a gravar. que é aquilo que está no primeiro áudio. Sim, no primeiro áudio. Eu disse não. Eu só lhe respondi o que está aí no áudio. A única coisa que eu lhe respondi é que peguei. Desliguei o telemóvel. Desliguei. Passando alguns minutos que foi já zero hora e poucos minutos. É quando uma não sei se amiga se alguém desmedida que lhe encontrou. Liga para mim jovem. A moça que estava a falar com ela agora. o que ela estava a dizer. Ela estava por fazer. Eu disse eu só respondi e está no áudio também. E ainda a propósito desculpa cortar ainda a propósito desses áudios a família da vítima diz que as vozes não são de Isabel mas que sim de uma outra pessoa e fala-se que tanto a voz do primeiro áudio ou seja em que supostamente Isabel estaria a dizer que haveria de se matar como no segundo em que lhe informam do atropelamento de Isabel a família diz que os dois áudios foram gravados pela mesma pessoa logo não pode ser o áudio de Isabel. E de quem vai ser gravado? Sim Foi a quem gravei foi a quem gravei a chamada Ela despediu que está em buscar o meu na terça-feira e não foi na terça-feira passada Despedindo que está em buscar o meu mas ela não veio aqui A última vez que eu falei com a Isabel foi esse áudio que está aí escrito Se vocês analisarem ver o áudio vão dar conta que eu não tenho nada a ver com a moto da Isabel a família está tentando empurrar a bola para mim pelo amor da Isabel Eu acredito muito bem que a família sabe porque que Isabel morreu Eles sabem Eles sabem Acredito que eles não sei se fizeram alguma coisa para Isabel morrer Acredito que eles fizeram isso E quantas marcas estão a procurar para a pessoa Eu não sei das marcas da mesma da mesma da onde Não sei Eu não sei Não sei se é marcas da mesma Eu não vi também a mesma quando morreu Não lhe vi Não cheguei de livre Eu nesse dia Neste mesmo dia consegui alguém que me levou até lá para ir verificar para ir poder ajudar a morrer ela Neste mesmo dia Eu cheguei até lá Antes de eu chegar lá eu já havia escrito uma mensagem jovem A moça jovem A moça não chegou para o morrer Eu não cheguei mais claro Voltei A minha família A minha família pegamos o telefone Eu mesmo aqui dentro da minha série da família da Isabel Que agora está faltando a moça Eu até me encontrei o telefone e liguei na família dela Alguém que é culpado do amorte de alguém Bom A polícia tem conhecimento do assunto Se o jovem está em casa bem talvez a polícia não tenha encontrado evidências que possam fazer com que o achem culpado O que é que terá acontecido com a Isabel? Como terá morrido ela? São coisas que muito provavelmente a polícia vai explicar estranho o comportamento de uma mulher que até aí segundo a mãe tinha um comportamento equilibrado e que de um dia para o outro se desgoverna Quem poderá fazer uma comparação dos timbres da voz de uma pessoa e de outra são especialistas e a polícia tem especialistas para isso creio Mas parece-se um enredo de um filme de CSI Mas a verdade é que a polícia pode e com certeza irá descobrir se terá sido na verdade uma morte acidental da Isabel ou se o ex-companheiro terá alguma participação na morte dela A verdade é que até agora são acusações de um lado e as provas mostradas do outro Será que são provas forjadas? Será que são conteúdos que de facto foram fabricados para parecer um acidente simplesmente ou o jovem não tem nada a ver com o assunto e tudo o que tem é apenas a sua consciência limpa? Só a polícia pode responder Até já Os finais do nosso programa de quinta-feira e lembrar que há determinados assuntos que passam por nós mas naturalmente nós somos apenas um meio de passagem ficarmos no meio Queria mandar um abraço para o pequeno Elial Dallas pelo seu primeiro aniversário Deus te abençoe meu pequeno O Erasmo da Almeida Domingos é o jornalista o jornalista Erasmo de Almeida que aqui no Fala Angola tem feito trabalhos muito bons saiu da escola com os conteúdos todos e tem estado a fazer bem a sua caminhada Oxalá continua assim e se torne um jornalista como ele mesmo deseja sempre na sua paz e na sua calma é uma pessoa de consenso e até recebido todos os dias com muito carinho espero que hoje seja um dia bom para ti no trabalho foi colocaste hoje aqui no ar duas peças maravilhosas de enorme referência e como eu sei que tens futuro como disse o bonitinho espero que continues a batalhar e a fazer na tua vida ok hoje também tem passado aí na realização do nosso programa o do mil do Muxiri do mil um grande abraço para ti também de humildade enorme mas hoje mesmo eu quero mandar um chico coração especial para o Erasmo de Almeida feliz aniversário meu puto um chico coração ah o Petro ganhou o Petro é vencedor da taça tudo o que passa aqui vira sucesso detox produções